Sejam bem-vindos! Este é o canal Dicas de Informática. A dica de hoje é uma dica bem simples, mas que pode salvar o seu dia, que é de como selecionar todo um texto de forma bem rápida, especialmente quando você está aqui no Word trabalhando com várias páginas. Como vocês estão vendo, eu posto um arquivo com 31 páginas, então é muito conteúdo escrito aqui, e caso eu queira selecionar tudo de uma vez, iria demorar muito tempo, ir lá no início, começar a selecionar e ir descendo até no final. Para isso, existe um atalho muito interessante, que é clicar no botão Ctrl e o T. Desta forma, eu consigo selecionar todo o meu texto de forma muito rápida e eficiente. Outra forma é minimizar aqui no cantinho, que eu também consigo pegar da parte que eu desejo, digamos que seja do início, até no final e selecionar de forma bem rápida. Essa opção me ajuda quando eu quero selecionar de determinada página até determinada página. Desta forma, eu consigo fazer uma seleção mais precisa. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima!